E aí Mano, olha o tamanho das tetas do Patrick Então tá bom então No vídeo de hoje a gente vai jogar O despertar de Potrick Não confundir com o Patrick do Bob Esponja A gente tá falando do Potrick O Patrick verdadeiro nunca teria aquelas tetas Deixa pra lá, vamos pro jogo Ok, isso foi da hora pra caramba A parada é o seguinte rapaziada Eu sou um cara que aparentemente foi contratado Pra dar uma arrumada aqui na casa do Patrick Na verdade eu não sou um cara, eu sou um peixe Provavelmente uma tilápia Pô Patrickão, muito da hora aqui Esses seus quadros hein Tem o Patrick abraçando a família O Patrick com aquele sorriso de abobado dele O Patrick com a sua outra fami... Pera aí, quais são os pais verdadeiros dele? E por último nós temos esse maravilhoso quadro Por que que tem seres humanos desenhados nesse quadro? Patrick, amigão Você quer que eu chame um padre pra você? Na moralzinho, irmão Você tá precisando de um exorcista Porque isso aqui não é normal não Você tá achando que você tá com cabeça de lego? Caramba Nosso primeiro objetivo no jogo é conversar com o Patrick Perdão, na verdade O Potrick Zetetudo Oi? Oi de volta, Patrick Você tá bom? Você pode limpar a casa? Essa foi a imitação de Patrick E eu sei Foi um lixo Aí eu falo Ok É pra isso que eu tô sendo pago Vamos começar com a sala de estar Tá Ele quer que a gente pegue as caixas de papelão E coloque no depósito Ok Vamos pro serviço, galera Quarto depósito Vamos abrir Essa porta que parece madeira Provavelmente é madeira Patrick Você pode me explicar O que que a estátua de um guerreiro Tá fazendo debaixo de uma pedra no mar? Vamos lá, rapaziada Não vamos falar nada, não Vamos pegar uma caixa Vamos fingir que essas caixas de som de areia Não existem Porque isso não faz o menor sentido E aí a gente traz E coloca bem aqui Pega mais uma caixa Finge que essa música macabra Não tá tocando Ô Patrick Pelo amor de Deus, mano Para Para de virar essa cabeça desse jeito Você tá Jesus amado Olha pro tanto de papel gênico Que o cidadão tem em casa Amigão Sabe que o problema de intestino é? A garreia deve tá solta aí Ai Filha da mãe Amigão Você pode fazer isso não Aparecer atrás da gente Você quer matar do coração? Você terminou a limpeza? Amigão Você não me dá tempo nem de levantar as caixas Caramba Você tá querendo me matar de susto? Eu respondo Não Mas ainda tá faltando Três caixas de papelão Pra eu trazer aqui pra dentro Bom Continue a limpeza Que eu estarei vendo TV Isso amigão Vai lá ver TV E de preferência Não aparece do nada atrás de mim Pra matar do coração não Olha, olha, olha Ele tá de costa E o olho dele tá olhando pra mim Bota a caixa aqui Agora a gente vem Pegar a última caixa E coloca bem aqui Beleza Ah não Tem mais uma aqui galera Eu não tinha percebido Essa caixa tava aqui mesmo? Eu não lembro dessa caixa Enfim Vou trazer Colocar ela aqui Beleza Você se afasta dessas tetas perto de mim Você terminou de limpar? Ah sim Eu terminei de limpar Pra troca Espera aqui Que eu já volto Ok, vou esperar Mas tem mais limpeza Pra gente fazer, né? Caraca O Patrick mandou um não Para de falar E espera aqui Amigão Você não tá me pagando o suficiente De ser mal educado comigo não, viu? Sou seu escravo não E aí, amigão Beleza? Eu acho que ele ia me engolir agora Rapaz Mas o tamanho desse queijo também Uma queixada na minha cara Parte meu crânio em dois Vamos conversar com ele Vá para o seu quarto E durma Mas irmão Dá pra você parar de me dar ordem? Eu não posso ficar nessa casa, galera Eu não posso ficar nessa casa Claramente Esse homem que tá Mancomunado com o seu seriguejo Ia tá aprontando alguma coisa, hein? Eu tô de olho no seu, viu, Patrick? Então tá aqui O quarto de visitas Por um segundo Achei que o Patrick Tava me perseguindo Ô, amigão Esse Patrick tá cutioso Não dorme aí, não Não dorme Sério? Uma cama E um colchão de areia Se esse Patrick Tá achando que eu vou dormir Num bagulho esquisito desse Ele tá muito enganado O que essa areia vai pinicar Minhas costas Não é brincadeira Tá bom, vai Vamos dormir Nada de ruim vai acontecer De forma alguma O que foi que eu acabei de ver? Maluco Eu consegui me assustar Com o grito do meu próprio personagem Então parece que O Bob Esponja Muito desconfigurado Tá preso Aqui dentro O problema É que eu Eu precisei até ele Mas eu não quero abrir Essa porta, velho Patrick? Você tá aí? Será que essa porta aqui abre? Caramba, velho Eu sabia que ele ia aparecer E aí, Patrickão, beleza? Eu acho que o meu serviço Por hoje Tá bom, né? Falou Tô dando fora daqui Como é que eu vou sair daqui também? Eu tô debaixo de uma pedra Jesus sacramentado Olha o tanto de pedaço De queijo Que tem espalhado pela cozinha Ô, Patrick Tá fazendo criação de rato É caramba Você é teta A parada é o seguinte Só tá prendendo o Gary E o Bob Esponja A esponja aí dentro, não tá? Ele fala O que você tá fazendo aqui? Eu vim ver se tem uma esponja Presa aqui dentro E se tiver A chinela vai cantar pro seu lado Mas eu sou muito covarde Mas eu sou muito covarde Eu só respondo Nada não Aí ele fala pra eu não entrar aqui Eu falo ok E aí ele me manda limpar a cozinha Sério é o mesmo? Limpar a cozinha? Ah, pelo amor de Deus Sabe dizer que eu vou ter que limpar Esses queijos nojentos Que tá espalhado pela casa inteira? Pelo amor de Deus, Patrick Queijo tem prazo de validade Você não tá ligado Na cartinha de urugu morto Que tá esse bagulho, não? Pera aí Isso aqui não foi queijo E foi esponja Mano, filha da mãe Eu me demito O que que foi, Zé Teta? Me deixa trabalhar Pelo amor de Deus Ele tá querendo saber Se eu tô limpar na cozinha Sim, eu tô Seu criador de queijo Vencido do caramba Tá vendo, ó Tá vendo esse queijo podre? Come ele, vai Come ele Seu queijo gigante Pronto, ó Ó, último queijo Tá satisfeito? Ei, 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 ei O Bobson me perguntou Se eu tô com medo dele Medocê? Esse senhor o caído Essa barba mal feita Na verdade, ó Você inteiro tá caído Amigão Você tava no bar, né? Seu pinguço Mano Mano Isso aqui Isso aqui era o Lula Molusco? Jesus amado, véi Gary É, Bob Spon Nós somos os próximos Bob Spon Do céu O que aconteceu com o Patrick? Ele me perguntou O que que eu tô fazendo aqui? Mas sei lá O Patrick me deu um de direito Que eu apaguei na hora, filho Quando eu vi Eu já tava vendo o sol nascer quadrado Mentira, galera Eu tava limpando a casa Aí o Patrick me trouxe pra cá Muito gentilmente Há quanto tempo você tá aqui, Bob Spon Sete dias E ele falou isso de um jeito muito entusiasmado Pra alguém que tá pregado na parede Come, Mr. Krabs Come, Mr. Krabs Come, Mr. Krabs This is the boy What? This is the guy I'll take it for half the price This is really funny No, I'll take the full price No, I'll take it for half the price Ok Come, Mr. Krabs O que que? Patrick, o que que você fez? You must sleep Because you are next tomorrow You, hey, you Good luck tomorrow You, hey, you Tomorrow at night Patrick will be asleep And we will run away from him Sleep now Ah, sai de brincadeira comigo O Patrick já vou Desgracete, você matou o Bob Esponja Olha, ele tá tocando um clarinete Olha o desgracente Tá tocando um clarinete Despedida No funeral do Bob Esponja Meu Deus, meteu uma palma no Bob Esponja Mas Nós queremos vingança Próximo objetivo Matripotric Pode vir, Zé Teta Que eu vou me vingar Do Bob Esponja Do Guerra O Guerra é um caracol fofinho Caramba Oh, aí sim, meu parceiro Agora sim, meu parceiro Jesus amado Alguém estourou um podcast Chupando o chão, hein Não vou limpar, não Já me demiti mesmo? Não dá bom, então Jesus amado Eu vim parar no topo da porta Olha Ah, que beleza Eu Eu quebrei o jogo Eu tô em cima da casa do Patrick Olha Eu tá dormindo lá embaixo E eu não consigo Eu tô Galera Eu quebrei o jogo sem querer, velho Não era pra acontecer isso, não Tem como eu descer? Pelo amor de Deus Me diz que tem como eu descer Oh, lasqueira Não, não, não Eu quebrei o jogo, velho Olha, o Patrick pré-histórico Eu sempre achei essa expressão do Patrick muito engraçada Parece que o nosso objetivo É matar o Patrick Enquanto ele tá dormindo A impressão minha É o Patrick dorme de olho aberto Pra ser sincero Eu não tô nem surpreso Será que eu consigo atirar daqui de cima? Você só pode estar de brincadeira comigo, velho Eu buguei o jogo E agora eu vou ter que começar tudo de novo Dá pra pelo menos eu sair da casa? É, rapaziada Alguém? Alguém sabe onde é que eu vim parar? É isso aí, galera Tapado aqui, crachou o jogo Abre com muito cuidado essa porta Pelo amor de... Ai! Seu serguês tá sendo seguido na praia Com bastante limão e farofa dentro dele Só dá licença aí Eu não queria pisar no senhor não, viu? Eu tô nem pra cima, galera Pro YouTube me desmonetizar Cês sabem como é que é Ó, ó, ó Safadão tá dormindo, né? Tá dormindo Dormindo de olho aberto Nem um pouco esquisito É, meu parceiro Cê matou uma esponja Cê matou uma lula E cê matou um caracol E eu, amigão? Agora eu vou matar a Estrela do Mar Eu não me assustei não, amigão Eu não me assustei com essa Que porcaria que eu acabei de jogar Eu não me assustei com essa